Fala pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Conhecendo Paris com Léo e Fer. Oi amor! Oi! Hoje pessoal, vamos mostrar um pouco do valor dos perfumes aqui nessa loja, na Sephora. E para os franceses, Sephora. Sephora! Sephora, isso aí. Vou mostrar para vocês um pouquinho, pessoal, do valor dos perfumes e dos modelos, marcas e valores dos perfumes aqui. Para vocês terem uma noção. Beleza? E eu vou mostrar um pouquinho também da mulherada, um pouquinho dos valores e da diversidade que tem as maquiagens aqui. Então, é isso aí. Bora lá! Se gostaram do vídeo, pessoal, deixe seu like, comente e se inscreva no canal se não for inscrito. Beleza? Então, é isso aí. Bora para o vídeo. Então, pessoal, aqui tem alguns da Air Money, né? Air Money Code. Olha, 91 euros. Esse maior aqui, 116 euros. 95. Olha, tem aí, ó. E o 63, 85. Jorge Aqua, aqua, aqua de dil. 76. O maior aqui, 97. Tem o maior. 137. Legal, hein? E aí, ó. Casa Ro. Chrome. 115. E 89. Eu tô nessa faixa, os perfumes mais... Eu acho que os mais... Os melhorzinhos, importados. Eu tô na faixa de 100. Os maiores, 115. 15, esse aqui ó, 77 pequeno. A Bulgare, 85. Show de bola. Aqui tem uns Hugo Boss, ó, 74, 54 pequenininho. Aux de Parfume, todos eles são Aux de Parfume, esses aqui né, 69. Agora esses aqui são os topzera né, Blue de Chanel, esse perfume é muito bom. Esse eu acho que é um dos mais carinhos, Parfume, 166 e 150ml. Esse que eu falei é um dos melhores né. Blue de Chanel, muito bons perfumes hein, 145. Aux de Parfume. Aux de Parfume. Tem alguns da... Calvin Klein. Parfume. Esse perfume é muito bom hein. Jimmy Choo. Jimmy Choo Eau de Parfume. Jimmy Choo. 100ml, 93. 90ml. 90ml. 100ml também. Ah, 50ml, 66. Jimmy Choo Urban Hero. 66 também. O de 50ml e 87 o de 100ml. Show de bola. Olha só. Mais um Jugo Boss. Aqui tem uns Cartier. Cartier. Muito bom também esse perfume. Ó. 131 grande, 92 ou pequeno. Parfume, esses aqui. Esse aqui é Aux de Toilette. Parfume, a diferença é Parfume né pessoal. Parfume, ele é um pouquinho mais forte e Aux de Toilette ou Aux de Parfume é um pouquinho mais fraco. Essa é a diferença. Aqui alguns da Dior, Christian Dior. Olha só. Vamos ver aqui os valores do Christian Dior, selvagem. Aux de Toilette. Aux de Toilette, Dior, Aux de Salvage. Mais Deleza. 116 de 100ml. Aux de Toilette und Aux deServendendolciras. 108 o Aux de Alto Parfume. 108 de 100 ml e de 60 ml de 83 ml, tem mais alguma coisa da Dior, Dior Homme 116 o grande e 67 pequeno e 192 o médio, Dolce Cabana, esse é top hein, caramba, 70 pequeno, 102 o médio, 122 o grande de 150 ml, 100 ml e 50 ml, esse perfume é top hein, Dolce Cabana, o chefe aqui tá de vontade de comprar um desse hein, só a vontade mesmo, já passou a vontade né, só de olhar o precinho já passa a vontade, esse aqui é um da Prada, Prada Milano, show esse perfume também hein, nossa, muito bom, 109, essa faixa que eu disse né, de 100, 150 e os melhores, Dolce Cabana, show de bola, Dior, muito bom, aqui tem uns diesel, não, a mala do cara né, é mala esse Neymar hein, fazendo propaganda para diesel, olha aí ó, o que tu achou, vamos lá, o diesel, tem o seu nome Brave, Only the Brave, sei lá se é isso mesmo, Tatu, 77, 71 maior, da diesel né, Spirit, 78, 65 menor, tá piseira também, aqui alguns da Givenchy, muito bom também esses perfumes da Givenchy, olha os preços, passando aí pessoal, aí vocês, é um pausa no vídeo aí né, se quiser dar uma olhada nos preços, e dá uma olhadinha aí, Gentlemann, sei lá, Gentlemann, não sei pronunciar direito esse nome aí não, mas é isso aí, olha isso, top também esses perfumes da Givenchy hein, Polo Ralph Lauren, não tem peça dos Polo aqui, oitenta e oito, a Flávia 115 deve ser o maior né, olha aqui, aqui alguns perfumes da Hermes, os perfumes da Hermes também são, são bons hein, nossa, olha isso, caro hein, não é tão bom assim, perfume, puro perfume, show de bola, quanto que é esse, 200 ml, 221 euros, caro hein, não conheço esse perfume, mas pelo preço deve ser bom hein, olha aí, e só, show de bola, nossa, cheirinho, vocês não podem sentir aí né, é claro, ai ai, mas que cheiro bom cara, meu Deus, eu gosto muito de perfumes, olha só, acho que não tem preço, não tem 107 aqui ó, 105, 75, show, tem uns perfumes dessa marca aqui, que eu não conheço muito bem não, Gautia, mas, tá aí entre os melhores também deles aqui ó, Scandale, ó, nessa faixa também de preço, 120, o áudio pra fundo né, ó de toalete, 100, ó, aqui embaixo tem outros, Jean Gautia, não conheço também, mas, deve ser bom também hein, tem carinho também, ó, pardão, as coisas mais, mas eu não pardão, batiram o E aqui gente, Jean Gautia, ó, 131, 200 ml, topzera, topzera, aqui alguns da Guerlain, Guerlain, esse aqui é bom também hein, vamos ver aqui, ó, Guerlain 119, 121, 100, isso tudo mais de 100 hein, Ceau de Parfume, Guerlain 89, show de bola, Abit, Rose, 148, 200 ml, carinho hein, aqui alguns Lacoste, Lacoste, 62, pequeno, Ceau de Parfume, 91, grande, 63, pequeno, topzera também, topzera também, show, e aqui, eles né, acho que é um dos mais vendidos do mundo aí, ó, 1 milhão, ó, 1 milhão, da, Paco Rabanne, show de bola, vamos olhar os preços, pequeno, ó, ó, o piquenique de 50 ml, 69, de 200 ml, 131, 100 ml, 86, olha, show de bola, são os vão, 1 milhão, Paco Rabanne, tem mais uns da Paco Rabanne, Invictus, 98, o grande, 74, pequeno, ó, aí tem um bem grandão, 200 ml, 145, esse é o Invictus, da Paco Rabanne, e o Mombin, Explore, ó, 100 euros, o grande, 70 é o pequeno, ultra blue, 75, não tem preço, perfumes muito bons também, 56 é o pequeno, show, que é o, Even Saint Laurent, Saint Laurent, esse perfume muito bom, eu tenho um desses, acho que o meu é, desse aqui, não é desse aqui, show, show esse perfume, 73, 99, esse aqui foi muito bom, o perfume da Ives Saint Laurent, 91, 60 ml, 119, ou de 100 ml, tapizeira, mais alguns, mais alguns, são Laurent, mas, vocês, dá uma pausa, aí no vídeo, se vocês quiserem, vim dar mais uma olhada, no modelo, no preço, e aqui embaixo, Versace, vamos usar Versace, Versace que é barato, 69, 76, 92, o maior, Zig, Azadik, e Voltaik, também bons perfumes, Valentino, é isso aí, e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí E aí E aí Oi, gente. Tudo bem com vocês? Eu vou estar mostrando aqui para vocês um pouco os perfumes aqui na Séfora, tá bem? Os perfumes mais famosos e os valores para você terem uma noção, tá bom? Vamos lá conferir? Aí aqui temos a linha da Miss Dior, rosa em rosa. Olha só. Os valores. É bem parecido, olha só. 20ml, 42, 30, 63, 50, 81, 100, 115, 150, 153. Aqueles maravilhosos, né? Nós adoramos. Olha aí. Aí vem cada um específico, né? Olha lá. Os melhores, né? Tem essa outra linha aqui. Olha aí. Para vocês terem uma noção. Às vezes vocês acham que aqui é um pouquinho mais em conta, mas não é, tá? Os valores são praticamente o mesmo. A não ser que tenha alguma linha específica que não tenha aí no Brasil. Tá bom, gente? Isso aqui é a linha da Dior. Tá? Se você tiver alguma dúvida, vocês nos chamem que a gente tira a dúvida de vocês. Isso aqui é os que vocês conhecem. Agora a linha da Chanel. Chanel. Coco Chanel. Mademoiselle. Olhem aí. Outra linha maravilhosa. Para quem curte Chanel, está aí, ó. Mais ou menos os valores também. 100ml, 86, 50ml, 90 euros, tá, gente? 100ml, 123, 50ml, 40. 84, 100ml, 120ml. Aí tem a unidade, né? Aqui não é só perfumes. Tem spray, spray corporal, é a toalete. Aí aqui do lado tem os outros, ó. Eu não sei se tem todos esses, tem aí no Brasil, tá? Olha só. Vamos dar uma olhadinha. Esse aqui é corporal. Linha corporal. Chanel número 5, bem famoso, né? Esse aqui não sei se tem no Brasil. Chance Chanel. Olha só. Que legal, gente. Vocês não tem noção, assim, olha. A infinidade de perfumes e fraganças diferentes que tem aqui. Você sai daqui com dor de cabeça. De tanto perfume que tem aqui. Imagina, né? Olha só. Aqui vai pra Chloé. Chloé é muito conhecido também, né? Maravilhosa pra cima da Chloé. Qual que tem aí no Brasil que você mais gosta? Não tem muito o que dizer, né, gente? Nós, mulheres, ficamos loucas. Aqui é da linha da Tati, olha. Tati. Vou mostrar um pouquinho só pra vocês, gente, porque tem muito, tá? Muito, muito, muito mesmo. Ficaríamos aqui várias horas. Olha eu derrubando aqui, já. Demorou, né? Demorou. Da linha da voz. Vamos lá. Acho que se pronuncia é Cacharel o nome. Não sei se é Benção. No ar. Eu acho que não tem aí, né? No Brasil, acho que não tem, não. Essa daqui mais tem é da Burbell. O que é famoso aí no Brasil. Gente, na verdade, eles são quase os mesmos valores, tá? Em questão de ML. Ali. Não, não me deu. Ó. Em questão de ML é quase os mesmos valores. Tá bom? Olha aí. Olha que legal. Você tá aqui com dor de cabeça, vem aqui e cheira um cafezinho, porque chega uma hora que você não sente mais nada. Outra linha muito conhecida, da Armani, Armani feminino. Giorgia Armani, Alde Parcum. Aqui, 100ml e 134. Isso aqui tem os corporais também, tem o Alde Parcum, os Carcum. Desprezinho corporal. Gente, se eu for falar de tudo, a gente fica aqui o dia inteiro, tá? Top, hein? Top mesmo. Olha isso, que quadro lindo. Olha essa linha aqui, diferente. Da Guerlain. Olha só. Tragancias. Latais aqui, olha só, gente, que legal. Isso aqui é floral. Olha que chique isso. Isso aqui eu nunca nem andei pra lá. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado, se gostaram, deixe seu like, se inscrevam no canal se não for inscrito. E comentem se gostaram de algum perfume, se acharam legal os preços. As maquiagens, se acharam, se acharam, qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários. Isso. Se quiser alguma coisa, perguntar alguma coisa, deixe nos comentários. Beleza? Obrigado a todos e até o próximo vídeo. Valeu!